Uma operação da Polícia Federal na Bahia desarticulou uma milícia e bloqueou 200 milhões de reais dos suspeitos. Seis pessoas foram presas. Segundo as investigações, o grupo era chefiado por um deputado estadual. Policiais militares também estariam envolvidos no esquema. Um dos alvos da operação foi um desmanche de veículos ligado ao deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, do patriota conhecido como Binho Galinha. Segundo as investigações, ele é o líder do grupo de milicianos que atua em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Binho Galinha é acusado por crimes de lavagem de dinheiro, do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. A prisão dele, pedida pela Polícia Federal, foi negada pela Justiça porque o deputado possui foro privilegiado. Além do deputado, três policiais militares são investigados. Eles seriam o braço armado da organização, responsáveis pelas cobranças mediante ameaça. Havia a divisão ali por núcleos. O núcleo armado, que era ali integrado por policiais militares. O grupo ali financeiro, que fazia parte ali da lavagem de dinheiro. E o grupo operacional, que atuava ali com a venda também do jogo do bicho. A Justiça determinou o sequestro de 26 propriedades urbanas e rurais e a suspensão das atividades econômicas de seis empresas. A investigação teve início após a Receita Federal identificar movimentações financeiras atípicas em contas dos suspeitos. Os relatórios indicam bens móveis e imóveis não declarados e indício de lavagem de dinheiro. Um ofício enviado pelo Ministério Público da Bahia à polícia deu base à investigação. Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas. Em nota, o deputado Binho Galinha disse e está à disposição da Justiça, que prestará esclarecimentos e manterá as atividades legislativas normalmente. A Assembleia Legislativa da Bahia informou que o regimento interno não prevê nenhum tipo de sanção a parlamentares durante o andamento das investigações. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.